Meu nome é Yogi Ramacharaka. Na verdade, eu nunca existi, mas existem muitos livros sobre yoga com o meu nome. Tive uma enorme influência no Brasil e em todo o mundo, até mesmo na Índia. Porém, divulguei muitos ensinamentos errados. O professor Roberto Martins gravou um vídeo a meu respeito. Participe da estreia do vídeo na terça-feira, dia 1º de outubro, às 19h, pelo YouTube. Acesse já o link da estreia e clique no sininho para receber um lembrete meia hora antes do início. Durante a transmissão do vídeo, você poderá fazer comentários e conversar pelo chat com o professor Roberto Martins. Aguardo você na terça-feira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho